Fala galera do vídeo, hoje eu vou falar bom dia para todos os meus skins, eu assisto desenhos deles Robin Hood, Rei Davi, Betão Dupão, Julia Manigol, Linguado, Hulk, Kiss E agora nós vamos fazer um instar, que eu não sei o nome dos outros skins Que é muito grande Deixa eu ligar aqui o meu carro Pronto Robin Hood, eu gosto do seu vídeo Eu gosto do seu vídeo, Robin Hood Eu gosto do seu vídeo, Betão Dupão, Rei Davi e Jota Tela Quando eu quero, quando eu quero ser eu vou ver vocês Vocês moram em aonde? Tchau, beijo Quando eu quero ser eu vou ver vocês, Robin Hood Deixa o like aí Deixa o like Muito obrigado Teus likes Eu sempre quis ser um YouTube Eu também Obrigado teus likes Adeus, tchau Não, não, não Não, não